Mas uma pessoa não pode acordar a outra só pra cuidar das necessidades dela. Ela tem que esperar o tempo de sono naquela pessoa. Porque a pessoa acorda mal-humorada, pode não servir a outra da forma correta. É melhor que ela espere que a pessoa desperte. E ela segura as necessidades até aquele momento, exceto se a casa estiver pegando fogo e for uma coisa realmente urgente. Mas você não parece compartilhada esse pensamento, não. Você parece que por qualquer coisa você quer me tirar da cama. Simplesmente porque você acordou, nem amanheceu. Porque quando você começou a miar em cima de mim, nem tinha clareado ainda o dia, eu ignorei. Eu só gostei da massagem, mas eu ignorei você. Aí você continuou até que eu levantasse. Mas eu levantei porque eu vim no banheiro, não foi pra te vir ainda. Aí quando você viu que não era o que você queria, você foi atrás. E todo mundo tá dormindo. O mundo, na verdade, dormia parte daqui. Do ocidente dormia. E você querendo que eu estivesse em pé, por você e pra você. Não. Ei. Pera aí, eu não vou deixar você se coçar tudo agora. Porque agora que a gente tá falando, que era o que eu tô conseguindo expressar. Abri a janela aqui pra você ver o céu, ó. Uma mistura de sol com o tempo nublado. Você não pode fazer isso, não. Você tem que repensar isso. Repensar que as pessoas têm também os seus direitos e as pessoas têm os seus momentos. Não é assim. Não é como você quer sempre. Eu vou tirar isso aqui que o pinho sol não tá me pagando nada. E a fórmula do pinho sol nem é mais aquela. Que era da época da minha mãe. Não pode, meu filho. Não pode. Vamos tentar ser razoável. É. Vamos ser razoável. Não espera pelo outro, meu filho. Eu não vou cantar nada. Minha voz tá de monstro. A voz boa. Já tem gente que faz críticas terríveis às músicas. Imagine eu com voz de monstro. Não, meu filho. Aí, ó. Eu vou ficar só te olhando mesmo, porque eu também acordei agora. Eu não tô nessa disposição de estar nesse discurso todo aqui, não. Você me obriga a tudo que eu não gosto, acordar cedo, falar muito. Não, papai. Tem que ser visto aí, meu gato. É, meu filho. Você é meu gato. Você tem que colaborar comigo. Se o gato tá boa, tá beleza. O cara chegou, tá de passagem. Precisa das coisas que tem nessa cidade. Mas você não. Você é gato cria da casa. Gato família. Como que você pode ter essa atitude, meu filho? Como? A gente vai conversar na reunião familiar, de hoje à noite. E eu não vou falar seu nome pra não te expor. Porque aí, como a gente chama alguém, atenção, a gente não precisa se chamar em público. Pra gente não expor a pessoa. A gente chama em particular. Mas quando eu comecei a dar as indiretas, você já tá ligado que é pra você, viu? Você vai ficar ligado que eu tô falando de você, é pra você. Mas eu não vou falar seu nome. Nem vou falar, tem uma pessoa loira aqui, porque aí todo mundo vai olhar pra você da plateia. E você sabe quem é as pessoas da plateia e elas vão ficar rindo. Mas eu vou falar, porque tem que falar em público, porque tem que falar no coletivo. Porque se a gente é família, aí não precisa saber do outro. Mas não precisa citar o nome, viu? Já tá avisado. Agora aí, compareça a reunião, não fique de costas, não. Que é pior pra você. Porque aí eu vou ter que largar o nome direto a mais dessa indiretas social. Que a gente quase fala o nome da pessoa. Pra poder você se tratar. Eu só tô falando, eu só tô avisando. É só avisando, viu? Eu só tô avisando. Viu, meu gato? Viu? Viu? Ah, papai. O gato. Eu vou avisar, viu?